Oi, meu nome é Beatriz Galúcia Mazieri, eu sou engenheira agrônoma e participei do 5º Fórum Brasil África, que aconteceu em 2017 em São Paulo. A minha experiência no fórum foi com a área de comunicação, onde eu tive a oportunidade de entrevistar os palestrantes e muitos participantes da área política. Hoje eu trabalho com pesquisas relacionadas à transferência de tecnologia brasileira na agricultura para o continente africano e isso foi uma consequência da minha participação no fórum ano passado como voluntária. Eu recomendo a participação como voluntária porque além da experiência você tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas da área e entender melhor como funciona.